Testão, bom ou não? Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Giga, sempre de olho no mercado, ajudando você a encontrar as melhores ofertas de tecnologia. Twitter é uma das plataformas que a gente faz o monitoramento de preços do mercado, assim como o nosso Telegram, inclusive qualquer dúvida que você possa vir a ter, ou se você quiser trocar uma ideia comigo, eu respondo os meus inscritos no Telegram, até mesmo no privado, caso você tenha algum problema. Uma outra plataforma também que você pode nos encontrar é através do Discord, que é o fórum do canal, o link de todas as nossas plataformas estão na descrição. Estamos aqui na Gigante, com o Ryzen 5, 5500, 6 barra 12, com um colher box da AMD, né, Rafe Stealth, boxzinho, tudo certinho. A Gigante é uma empresa que tem 12 anos que opera no mercado, uma das empresas que a gente trabalha com eles, tá, pode comprar de se preocupar, tem 10 anos de reclame aqui, com uma das melhores notas de reclame aqui, inclusive, entre as empresas de hardware, né, então uma empresa que faz um trabalho sensacional. Esse cupom aqui chama Primeira Compra, e você vai levar os 5500 por 578 reais, é o melhor preço do momento de 5500 entre as grandes empresas. Também destacamos aqui no Kabum, o 5700G pra você, com gráfico integrado do AMD, né, o Octa-Core com gráfico, e ele vai estar saindo também num preço interessante, tá, com o cupom que a gente vai deixar aqui pra vocês, que é o MULHERESNOGAME. Ele vai estar saindo aí, a 1.035 reais, que é um preço realmente interessante para os 5700G. Também destaco aqui pra você, o Water MSI, o MAG Core Liquid, né, cara, a RGB 240mm, com 3 anos de garantia, isso é uma coisa boa, porque a maioria dos Waters é apenas um ano, Então, o MSI tem esse compromisso de 3 anos de garantia, e esse Water, ele tá com um cupom especial, que é o Ninja Bugô. Aí você vai estar levando ele por 297 reais, que é um preço, sim, sensacional, né. A começar, as grandes marcas, RGB é a partir de 400 reais. Você vai estar levando uma grande marca, e o ARGB, que é o RGB endereçável, né, personalizável, 297, barato demais, ainda mais com esses 3 anos, tá, uma delícia. Também destaco aqui a opção RISE pra você, que é um Water, né, mais de entrada, barateza e tal, tem um ano de garantia. A questão do RISE, a durabilidade dele é menor, é um Waterzinho para 1 a 3 anos de uso. E aí você avalia-se pelo preço, pra você compensa, né, se você puder investir um pouco mais, um Water mais trabalhado é melhor. Então esse aqui é mais pra galera que precisa de um Waterzinho pra resfriar aí um... Ah, eu quero resfriar um 7800X3D, um 5800X3D, um 14600KF, mas eu não posso desembolsar 300, 400 reais, um Water mais robusto, de uma qualidade mais elaborada. Então, é mais ou menos nessa pegada, né, e você vai levar o RISEzinho aí, o cupom dele, acho que é o VEMPROGAMING, né, porque é muito cupom. Ele vai estar saindo a 142 reais, o que é barato demais pra um Water 240. Também destacamos aqui a MSI B550 Gaming Plus, que é a melhor placa que eu já testei a M4. Não quer dizer que é a melhor do mercado. É melhor que eu tive a oportunidade de testar. VRM é dessa placa Overkill, uma placa super completa, muitos conectores e expansores, um projeto sensacional da MSI. E ela vai estar no precinho interessante, com cupom. Não é o melhor preço, não é o preço que a gente gostaria de ver ela, mas um preço razoável, né. Então, tá valendo. Com esse VEMPROGAMING, ela tá saindo aí a 873 reais, e hoje, se você analisar o mercado, é a melhor opção. Essa placa, se você não sabe, é um pouco superior à TUF da ASUS, tá. E também vai ganhar da B550 Steel Legend das ROC. Então, é uma placa muito boa. O 873 está valendo, né. Até porque as outras placas estão mais ou menos nessa faixa de preço, e ela é melhor do que as outras citadas, né. SSD Lexar pra você, de 1TB, e é o topzinho GEN3, hein. Entregando aí uma leitura de 3.500, uma gravação de 3.000, nada mal, cara. Curti realmente essa oportunidade, ainda mais agora. O mercado chinês praticamente acabou. Então, tá cada vez mais complicado. E mesmo no mercado chinês, antes de acabar com essa taxação, o SSDzinho de 1TB lá, tava quase 300 reais, com moedas. Aí ficava 250, 270, 100 moedas, 290, 300. 5 anos de garantia pra você. Topzera, hein, cara. Então, bacana. E esse que ele não tem dissipador, mas sabe aquelas placas mães que você já tem o dissipador na placa mãe? Tá excelente. São 5 anos de garantia nesse Lexar. Ele vai tá saindo com cupom num preço bem interessante, ainda mais com essa garantia de 5 anos. Realmente, assim, tá numa oportunidade gostosíssima, tá. Ele vai tá saindo a 351 reais, que pra Brasil tá valendo. Ainda mais com 5 anos de garantia, sendo que 100 moedas na China tava 300 reais. Então, não tá ruim, não, tá. Também nós destacamos aqui no Pato Louco, a fonte da Gandias, né. A Cyclops M1, que o Teclav avaliou recentemente. Ela teve um desempenho satisfatório. 750 watts RGB, aqui no Pato pra você, com o nosso cupom. Você vai pagar um precinho gostosinho nela. Ela vai tá saindo aí a 298 reais, né. Esse cupom é praticamente simbólico. Você vai ter um desconto de 3 reais e 50 centavos. Então, é mais pra você mostrar pra empresa que você comprou através do meu trabalho. 13, então. O problema do Pato Louco, geralmente, é o frete que a galera reclama. Aqui na minha região, eu sou de BH Minas Gerais. Aqui na minha região, o cara tá até razoável, quer ver, ó. Tá carregando ali os fretes, né. Então, aqui pra mim, até que não tá ruim, não. Porque aqui pra mim tem frete a partir de 30 reais. Então, tá razoável. Então, essa fonte que pra mim sairia por 330. Cara, 750 watts não tá ruim, não. Ela tem 3 anos de garantia. Então, tá razoável. Tá aí uma oportunidade. Acho que até BH, até BH, capital de Minas, é tranquilo. São Paulo, Rio, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O frete não é tão alto. Agora, saiu desse eixo, né, sul-sudeste. Realmente, o frete do Pato Louco dá uma desanimada. E o Pato Louco é uma empresa que eu já trabalho com eles há muito tempo. Uma empresa que tá no mercado há muito tempo. Você pode comprar no Pato Louco de forma despreocupada. Também destaco aqui a opção do Kabum da MSI, né. A AGL 850 Gold Full Modular ATX 3.0. O Teclab confirmou essa ATX 3.0. Tem uma construção satisfatória e tem 10 anos de garantia, né, meu filho. Então, assim, já dá uma segurança legal. A garantia da MSI é boa. Então, é um produto também que me agrada. Ele vai estar saindo aqui com o cupom, né, que é o NinjaBugô. Ele vai estar saindo aqui essa fonte por R$586. Para um modelinho aí com 10 anos de garantia e 850 watts, tá? Uma delícia, beleza? Também destaco aqui para vocês no Kabum, o Ryzen 7 7700, tá? O 7700, cara, ele é um tanque de guerra. Em breve eu vou comparar ele versus o 14600KF da Intel, tá? Esse final de semana sai um comparativo top de CPU para vocês. Que a gente tá fazendo com muito carinho. Então, esse cara aqui, cara, ele é interessante sim. Tá? Ele é um pouquinho melhor do que o 5800X 3D, se eu não estiver equivocado. Dá um fight ali com o 5800X 3D, que é o King AM4 para games, tá? Ele empata e ganha dele. E eu vou comparar ele contra o 14600KF. Vai ser realmente bem interessante a gente ver esse duelo. Então, se você curte AMD, que é um octa-core, entendeu? Você já quer partir para a nova geração, até que é uma boa, né? Até que é uma boa, principalmente se você vai trabalhar com renderização, né, cara? Se você vai mexer com render, se você vai fazer live. E aí pode ser interessante sim, porque ele tá saindo a 1785 com cupom MULHERES no game. Não tá ruim não, tá? Tá com um precinho filé aí, porque 1700 conto nele, tá valendo. Também eu destaco aqui a placa-mãe AM5 aqui na gigante. Bom, pessoal, essa placa aqui, cara, a Pro A620ME da MSI me decepcionou demais. Não tô sendo bem franco, direto e sincero com você, entendeu? Essa placa eu esperava bem mais dela e eles caparam ela com relação ao projeto anterior à AM4, que eu critiquei no meu review. Então eu gosto muito da MSI, mas ela pisou na bola aí nessa placa. No entanto, cara, a gente traz como opção. Tem reforço estrutural no PCI Express pra aguentar uma 4080, uma 4090, então isso é algo que eu acho positivo. Mas em questão de VRM ela decepciona um pouco. Só que pelo preço ainda eu acho que tá ok. Se você for ali usar ali, cara, CPUs e investir num bom aircooler low profile, por exemplo, se você colocar um LP nela no low profile, ela vai dar uma rendida legal. Fica aí a dica, ela tá a 612 reais. Então pelo preço, se o cara quer entrar no AM5, que é uma placa barata, pode fazer sentido, mas investe num aircooler low profile pra que você não passe muita raiva. Tem também a TUF B650M Plus, que aí já é outros 500, né, cara. Essa placa aqui ela é sensacional, inclusive é minha atual placa. Vai ter review dela. Eu tô aqui com a versão dela ATX Wi-Fi, que é a mesma coisa, só muda ali a questão dos conectores e expansores e Wi-Fi. Mas o projeto é basicamente o mesmo, né, o VRM não muda. Então eu vou fazer o review da Plus, né, semana que vem deve sair esse review pra vocês. E eu já tô usando a placa aqui, então eu sei que mais ou menos ela entrega. É uma placa muito boa. Tem um dissipador aí dos NVMEs, né, tem dois dissipador, tanto o principal quanto o auxiliar tem dissipador. Reforço estrutural no PCI Express, é uma placa realmente muito boa. Tem uma BIOS muito foda e esse preço aqui tá valendo a pena. Esse preço aqui não tá ruim não, tá. Ela vai tá saindo aí a 1.200 reais na gigante com esse cupom de primeira compra, cara. Então, assim, você vê que é praticamente o dobro do preço da MSI. Mas também o projeto da MSI também, cara, é complicado, né. É bem básico. Já a TUF é uma placa que vai te dar uma longevidade. Dá pra você fazer overclock em praticamente qualquer CPU AM5, mesmo os Ryzen 9. Então é um canhão de placa. É um outro patamar de produto que nem tem como a gente comparar. Então, assim, a TUFzinha é TUF, cara. A TUFzinha é foda por 1.200 reais. O meu ponto de vista tá delícia, tá. Também nós destacamos aqui no Kabum o HyperX Armada. Esse monitor, ele é muito bom. Tem muito inscrito meu que já comprou, já super aprovou. 25 polegadas. Ele vem aí, cara, com suporte articulado da própria HyperX. Só o suportezinho aqui, você já tira no mínimo 100, né. 100, 150 reais, dependendo aí. E é um IPS 240 hertz 1ms. Então, pra quem joga competitivo, cara, esse monitor, ele é perfeito. Né, é coisa boa, né, cara. É HyperX, tem o suporte top. Então, assim, compensa demais. E ele com cupom aí, mulheres no game, tá saindo a 1519, que é um preço legal, tá. Não é um preço ruim pra ele, não. Também destaco aqui, na Magazine, o Acer 24 polegadas, Full HD IPS 100 hertz 1ms. Sai com o nosso cupom por 557 reais. É um monitorzinho aí, cara, dos casuais, é a melhor opção, assim, disparado. Destaco aqui também o Xiaomi, né, Poco C65. Aqui na Amazon, cara, ele entrega 8 GB de armazenamento, 8 GB de RAM com 2,5,5 de armazenamento, 859 em 10 vezes. Aqui na minha região não tá entregando, mancada, hein. Mas, ok, se a sua região estiver entregando, né, cara, 10 vezes 85, não tá ruim, não. O único pesar dele é que ele é 4G, mas, ok, né, pelas specs, o preço a prazo tá até razoável. E eu destaco aqui a adega de vinhos, como não, cara, pô, um vinhozinho é top, hein. Meu irmão que gosta, cara, meu irmão vive na Suíça, pessoal. Então, há muitos anos que ele mora na Suíça e ele é viciado em vinho. Quando ele vem pro Brasil, ele traz um vinhozinho e a gente toma. E esse, essa adeguinha aqui, cara, ela é pra 8 garrafas, né, não tá ruim, não. Bivolt, né, 110 e 220, tá 699 em 10 vezes com frete grátis. Um detalhe, hein, que faz o pai ficar doidão. Chega hoje aqui na minha região e frete grátis é só o mercado nível, cara, é top demais. Então, tá aí pra vocês. Bom, galera, então é isso aí. O Telegram é fundamental. Ontem a gente teve R$67,50 de noite, ó, por 2k no cartão. Já subiu o preço. Foi as R$18,55 que eu postei. Você tem que ficar atento, porque muita coisa boa. A gente vai postar pra você a todo momento, beleza? Deixa o like, uma boa cesta pra todo mundo. Comenta aí embaixo. Aquele abraço e até a próxima. Aquele abraço e até a próxima.